Música Senhoras e senhores Fechando o desfile cívico Estudadio 2016 em homenagem aos 81 anos de emancipação da cidade do Paulista. Com vocês, a escola, ou melhor, Colégio Municipal José Firmino da Veiga. O Colégio Municipal José Firmino da Veiga, localizado no centro da cidade do Paulista, está situado na rua Travessa do Sabugi, atende comunidades vizinhas aos arredores, num valor aproximado de 20 mil moradores da região. A unidade estomar oferece aos ensinos infantil e educativo fundamental do 1º ao 9º ano, no horário da manhã, e aulas de música com teoria e prática instrumental de segunda a sábado, atendendo assim um contingente matriculado num total de 695 alunos. No ano de sua fundação, precisamente...